Tede dos Teclados, louvores ao Senhor Jesus Cristo Ei, meu irmão, servo de Deus, Jesus está com você Nas lutas e batalhas, Ele contigo está cuidando de você Jesus é seu amigo e o Espírito Santo vai cuidar de você Jesus querido, Jesus amado, proteja os seus filhos Jesus é teu amigo e o Espírito Santo vai cuidar de você Jesus querido, Jesus amado, proteja os seus filhos Música Ei, meu irmão, servo de Deus, Jesus está com você Nas lutas e batalhas, Ele contigo está cuidando de você Música Jesus é seu amigo e o Espírito Santo vai cuidar de você Música Jesus querido, Jesus amado, proteja os seus filhos Jesus é seu amigo e o Espírito Santo vai cuidar de você Música 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 Jesus querido, Jesus amado, proteja os seus filhos Música Toda honra e toda glória para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Música 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 Música